Fiquem atentos porque no final do vídeo eu tenho a grande novidade que eu tô trazendo aqui pra vocês há muito tempo, finalmente revelando e é bastante especial e vocês vão gostar. Fala galera ligada no canal de Superlutas, Laerte Viana na área. Desde maio desse ano, quando o Charles do Bronx finalizou o Justin Gates e se manteve no topo do peso leve, automaticamente virou o alvo preferido de Habib Nurmagomedov, que entrou numa campanha ferrenha para que o seu pupilo Islam Akachev fosse o próximo da fila a disputar o título. Habib é um cara inteligente, sabe que goza de muito prestígio com a organização e ainda apelou pra declarações fortes, um trash talk ali na tentativa de fazer com que o Charles mordesse a isca. Disse que eles viriam até o Brasil pra bater nele, que finalizaria no jiu-jitsu, que se sambou fosse fácil, se chamaria jiu-jitsu, que não teriam dificuldades pra vencer essa luta e várias outras besteiras. E na real, o Charles mesmo deu de ombros, não ligou muito, mas foi o suficiente pro Ultimate comprar a ideia e oficializar o duelo pra agora, 22 de outubro direto de Abu Dhabi. Depois da confirmação, as provocações deram uma diminuída, só que o tom de arrogância tinha sempre uma pitada ali nas declarações e é por isso que me chamou a atenção, me pegou de surpresa. A postura que o Habib adotou essa semana durante uma entrevista a um canal russo pareceu até um pouco aquele velho Habib quando era lutador, um pouco mais humilde, na dele, dando créditos aos rivais. Se liga só no que ele falou em relação ao Charles. Abre aspas. O Charles está nesse jogo há muito tempo, já o estudamos bastante, ele tem uma boa guilhotina, temos que ficar ligados nisso e atributos físicos são muito bons. Ele também é muito bom na trocação, dá boas joelhadas no corpo e na cabeça. Fisicamente, ele não é tão forte, mas de forma alguma esperamos um oponente fácil, temos muita confiança, só precisamos ter cuidado, sem pressa, pra manter o nosso plano de jogo e afogá-lo. Fecha aspas. Primeiro de tudo é que esse lance de falar que o Charles não é forte fisicamente e já não cola mais ficou no passado. O próprio Justin Gate, que já enfrentou Deus e o mundo, recentemente admitiu em público que nunca tomou um soco tão forte quanto o do brasileiro. Dustin Porter, quando caiu por baixo, não conseguiu fazer absolutamente nada. Foi anulado pela força física, técnica e controle posicional. Porém, o que me chama a atenção é o trecho final da declaração, quando ele admite que não vão ter pressa. E na minha visão, ele acaba entregando que esqueçam aquela estratégia de que eles mesmos estavam batendo na tecla, de que chegariam com tudo, pra terminar de maneira rápida e contundente. Dá a entender que não teremos ritmo acelerado, mas sim um jogo mais estratégico, pra ir cansando o brasileiro e levando por pontos. Naquele joguinho chato de clinch e controle posicional no chão, sem se expor a riscos. Talvez vão apostar numa tentativa que num passado já distante deu certo, que é quebrar mentalmente o Charles, só que a gente vê que isso não tenha funcionado mais nas últimas rodadas e não foi por falta de oportunidade. As três lutas recentes, o cara tomou um atraso no primeiro round, não se abalou e virou de maneira espetacular. Só que tem outro detalhe também, entrar num ritmo mais cadenciado logo no início da luta contra o Charles é loucura. Brasileiro a gente sabe, vai pra frente sem medo, como se não houvesse o amanhã. É 100% de ataque, ele não anda pra trás. Se o Isla não tentar rapidamente grudar, aceitar trocação, tomar um atraso, começar a sangrar, as coisas podem começar a ficar bem complicadas logo no começo. A chance de tomar um atraso, se desesperar, é grande. E uma vez atordoado, de repente precisando correr atrás do prejuízo, qualquer tentativa de queda afobada, mal calculada, pode ser o início do fim. Um pescocinho que sobrar, tchau e benção. E eu digo isso porque inevitavelmente eles vão precisar trocar mãos com o brasileiro. Eles não vão ficar 25 minutos tentando a luta agarrada, porque eles sabem do perigo. Vão sim, eu acredito, pelo menos, que o russo vai levar pro chão. Ele vai testar o jiu-jitsu do brasileiro, mas não vai ser o tempo inteiro. Ou seja, eu entendo a preocupação do Habib, porque como ele mesmo falou, Charles é um cara completo, tem um vasto arsenal, enquanto o Islan depende muito da luta agarrada. É excelente? Sim, o cara é realmente muito acima da média, craque faz como poucos, esse jogo de controle. Só que, vai funcionar contra um dos melhores jiu-jitsu da história da MMA? Entramos naquele velho clichê, no que o Makachev é bom, o Charles é melhor. Não é como se o russo estivesse entrando pra explorar uma brecha, tentar um buraco no jogo do rival. Falei aqui semana passada e repito, o Makachev sim, tem chances, carne de pescoço, é craque. Porém, quando paramos pra analisar tecnicamente o encaixe, pra mim, o Charles tem um ótimo favoritismo. E é por isso que eu não entendo como ele é azarão nas casas de apostas. Inclusive, corre lá no site da Steak, se você tiver afim de dar o seu pitaco e palpitar, não só nessa luta, como eu disse agora, repito, do Bronx é azarão, mas o card inteiro que tá recheado de brasileiros, tá valendo muito a pena. O link tá fixado aqui embaixo, não esqueça de usar o cupom SUPERLUTAS, tudo junto em letra maiúscula, não fica de fora não, porque tá valendo bastante a pena. Mas enfim, como é que vocês fazem a leitura dessa declaração do Habib? Entregou o ouro? Será que se o Islam Akachev entrar num ritmo cadenciado, vai aguentar o ritmo acelerado do Charles do Bronx? Como é que vocês fazem a leitura? Como é que vocês enxergam essa questão? Coloquem tudo aqui embaixo, e agora a tão aguardada novidade. Se inscreva no canal do SuperLUTAS, ativa o sino e deixa o like, não fica de fora de nada, o like ajuda bastante a distribuir, porque nos próximos dias, eu, Laerte Viana e VH, nosso repórter do site do SuperLUTAS, tá sempre participando aqui do podcast da segunda tela, nós dois estamos indo representar o SuperLUTAS em Abu Dhabi, acompanhar in loco na Fight Week, a Charles do Bronx versus Islam Akachev, Então, se preparem para muitos conteúdos exclusivos e especiais direto da fonte. Estaremos lá, em loco, junto com o Charles Malhadinho, todos os outros brasileiros que estarão no card, entrevistas internacionais também, tem muita coisa que a gente está preparando para vocês por aqui, então, conto com a audiência, conto com o feedback, ao longo dos próximos dias, a gente traz mais algumas novidades, mas por ora eu posso revelar isso. SuperLUTAS fará cobertura em loco do UFC 280 em Abu Dhabi, e eu conto com a audiência de todos. Valeu!